Olá minha gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, o vídeo que eu sei que vocês gostam de organização da casa. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, gente. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações pra não ficar de fora nenhum vídeo aqui do meu canal, tá bom? Vamos lá, ó. Deixa eu atualizar vocês aqui o que eu já fiz, tá bom? E o que eu vou fazer. Eu vou tentar, né? Eu já ponhei roupa de cama pra bater. Tô sentada aqui na cama, só no colchão mesmo. Já coloquei roupa de cama pra bater. Agora, vou lavar o banheiro e tirar os tapetes, tá bom? E vocês vão comigo. Depois, vou passar um paninho bem rápido nessa casa, porque essa casa tá limpa. É só pra mesmo tirar um pouco a poeira, né? E tudo ontem aqui choveu, gente. E a poeira deu uma abaixadinha. Abaixadinha. Então, vou passar só um paninho mesmo aqui. E vou tirar o tapete também da casa e colocar pra bater. Até isso, eu acho que já deu hora do almoço. Aí eu vou preparar o almoço. Não vou gravar pra vocês hoje receitinha, eu prometo, tá bom? Vocês estão enjoados de ver receitinha aqui nesse canal, né? Então, vou parar um pouquinho, tá bom? Vou dar uma pausa aí. E depois do almoço, eu volto com vocês. E é isso, né? E vou dar uma organizada nas coisas de unha lá na minha mãe também. Então, vocês vão acompanhando tudinho aí nesse vídeo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês gostem. E bora lá, gente. Bora agir na vida, bora cuidar, né? Cuida, cuida, cuida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. O banheiro tá pronto. Azei o pato aqui, ó. O pato eu não troquei porque ainda tem, né? Vamos lá pro outro conto agora. A máquina já acabou de bater aqui as roupas de cama, então eu vou estender elas e eu trouxe o cesto, só que eu só vou lavar as toalhas. Então, eu vou lavar as roupas de cama, então eu vou lavar outro dia. Então, vamos lá estender isso aqui primeiro e depois a gente vai bater isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tá eu e eu, eu e Jesus, vou pegar o arrengue aqui pra colocar lá na cozinha pra vocês me acompanhar. Os meninos estão aqui, olha só isso. Olha isso, será que eles estão gostando de dormir ou não? E engraçado que eles não é bobo, né gente? Estava lá fora, e lá fora, olha só que tá lá fora. E eles não querem mais, nem por decreto, ficar lá fora, eles só querem ficar ali dentro do quarto, né, porque tem um ar. E eles não é bobo, né, que lá é fresquinho. Então eu vou começar a sujar o saquinho do Juju e vocês vão me acompanhando daí. Juju e vocês vão me acompanhando daí. Gente, não tá dando certo. Olha só o jeito que ficou. Eu não queria que ficasse aqui. Eu queria que ficasse mais de baixo, porque até então aqui a gente amarra, né? Eu vou ter que fazer sem sujar mesmo o saquinho, infelizmente. Dessa forma que eu queria, não tá dando certo, não vai dar. Fazer o quê? Vou ter que fazer o Juju simples agora, gente. Oi, gente, como não deu certo, né, eu parei meu serviço. Fiz leite, como eu falei pra vocês, coloquei aqui no freezer, ó. Eu coloquei eles aqui porque eu quero eles bem gelados. Pra quando eu colocar o ovo maltine, o ovo maltine não derreter, ele ficar, os pedacinhos. Que eu vi uma receita agora, vamos ver se vai dar certo. Então, né, tem que esperar gelar. Nem sei que eu não vou acabar esse Juju hoje. E os que não deram certo, ficou aqui. Ai, gente, fiquei tão chateada que eu comprei, achando que, nossa... Mas depois eu volto aqui com vocês, tá bom? Então, gente, ficou assim o Juju, tá? Tá bom, né? Fazer o quê? Não ficou do jeito que eu queria, mas ficou gostoso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô falando assim baixinho porque o Renan tá fazendo live agora. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo.